Vamos para Ceilândia, uma antiga delegacia que virou depósito de hospital acabou servindo de abrigo para de tudo errado, expansão do Setoró em Ceilândia. Teve até estupro segundo os moradores por ali, naquela construção abandonada. E aí hoje os moradores, os vizinhos puderam respirar mais aliviados porque esse prédio ele foi demolido. A Gabi foi até lá, a Gabriela Faria acompanhou essa situação e a gente vai ver agora na tela do seu Cidade. Olha só gente, hoje nós estamos aqui na EQNO 17 barra 18, aqui na expansão do Setoró, para falar sobre esse prédio aqui. Gente, é um prédio antigo, inclusive em 2001 foi inaugurado aqui a 24ª Delegacia de Polícia, viu? O prédio era destinado para isso, em 2003, depois virou depósito da Secretaria de Saúde. O fato é que tem mais ou menos uns 3 anos que esse prédio está completamente abandonado. E aí ele virou o que, gente? Moradia, né? De usuários de drogas, né? Pessoas em situação de rua e olha só a situação que esse prédio se encontrava. Uma reclamação antiga da população porque o local ficou muito perigoso para as pessoas que moram aqui porque realmente vários usuários de drogas, pessoas em situação de rua, estavam utilizando aqui esse local como forma de moradia. Inclusive a gente percebe aqui, olha, restos aqui de alimento, de roupa, né? Inclusive várias marmitas aqui, né? Situação complicadíssima. Olha aqui, gente, um colchão, né? Bem aqui no local, olha só o resto de roupa também de coberta, travesseiros, almofadas. O pessoal estava utilizando realmente esse local aqui como moradia. E só para a gente mostrar do lado de cá, Regis, para vocês verem como é que funcionava realmente. Aqui a 24ª Delegacia de Polícia, aqui é o espaçozinho do Corró, né? Que os delegados gostam de falar, né? Inclusive estou com o doutor Fernando Fernandes aqui, administrador de Ceilândia, para falar sobre essa demolição. A gente já está com as máquinas ligadas, só esperando para colocar tudo abaixo aqui, né, doutor? Exatamente, Gabriela. Usuários, traficantes, ladrões, criminosos, estupradores e moradores de rua estavam se aproveitando desse espaço, furtando alguns objetos aqui dentro, bem como praticando assaltos, roubos a pessoas que passavam aqui nas mediações, especialmente mulheres, pessoas idosas, crianças eram abordados, roubados e já houve até relato de estupro aqui dentro. Então, por essa razão, entramos em contato com a Secretaria de Saúde e hoje estamos fazendo essa derrubada e logo em seguida vamos cercar todo o local e fazer uma audiência pública com a população a fim de estabelecer que tipo de equipamento público eles querem para essa área. Para a demolição do prédio e limpeza da área de aproximadamente 5 mil metros quadrados foram necessários quatro tratores e cem servidores da Nova Cap, SLU, Administração de Ceilândia, Sol Nascente e Porto Sol e Secretaria de Saúde. Mais de 80 caminhões basculantes foram usados durante a demolição para recolher as 1.200 toneladas de entulho só da construção. E o mais bacana é que nada aqui vai ser desperdiçado. Todo esse material retirado da demolição do prédio vai ser reaproveitado em áreas de erosão de Ceilândia e Sol Nascente. E olha só, nós estamos aqui, gente, atrás aqui, olha, no muro aqui, olha, o prédio que está sendo demolido fica atrás aqui desse muro, essa aqui é a parte de trás aqui. E olha o que o doutor Fernando achou dentro do muro. O pessoal reclamando aqui na vizinhança que os traficantes, os usuários, estavam fazendo esses buracos no muro aqui justamente para esconder drogas, né? A gente vai fazer agora uma busca em todo o muro na região. Gente, feliz da vida, está a Elieus aqui, que ela é moradora, amor, de frente para esse lote, para essa construção. Mulher, tu é desde a época que foi a delegacia aqui? Desde a época que primeiro era o posto de saúde. Aí depois o posto foi desativado, veio a delegacia de polícia, onde até o delegado Fernando Fernandes trabalhava aqui também, né? Por isso que a gente tem esse conhecimento com ele. Eles saíram, né? Virou depósito do posto de saúde 11, eles guardavam as coisas aí, só que ficou inviável porque os marginais estavam tentando a todo tempo roubar as coisas que eram do posto. Aí eles retiraram tudo daí, levaram para lá e ficou desativado. Ah, imagina você viver 24 horas no pânico, né? Porque você não sabe o que pode acontecer. Fora as pessoas de rua que habitavam, começaram a habitar aí, tráfico de drogas. E fora os insetos, cobras, ratos, enfim, tudo que você não deseja para a sua vida, né? A gente não ficava mais aqui na frente, entendeu? Eu tenho a minha mãe de idade, então ela quer tomar um sol dela de manhã, não podia vir para cá porque o cheiro da droga incomoda. Eles furaram esses muros tudinhos, eles ficavam observando a gente pelos buracos. Então essa obra para a gente aí ter ido demolido, para a gente é uma benção muito grande. Ô gente, vocês não sabem o alívio que é ouvir desses moradores que agora eles estão se sentindo mais tranquilos com a demolição do prédio. Porque a gente recebia muita reclamação, ocorrências policiais acontecendo ali, ó, na 17 barra 18, no Setoró. Era um prédio enorme. Antigamente funcionava a 24ª Delegacia de Polícia. O delegado Fernando Fernandes, ele até comentou que trabalhava por lá, ficou um bom tempo ali, ele hoje administrador de Ceilândia. E era um pedido desses moradores ali da região porque eles estavam super incomodados. Porque vocês pensam, antes tinha ali uma delegacia, né? Tinha a polícia militar ali do lado também, funcionou ali no local. E aí, de repente, o prédio foi desativado. A delegacia mudou de lugar e ficou esse prédio enorme ali, ocupando toda essa área. E os moradores se sentindo inseguros. Porque quem tomou conta? Moradores de rua, usuários de drogas. O próprio delegado Fernando Fernandes contou que aconteciam crimes ali. Esses criminosos se escondiam dentro desse prédio que estava abandonado. E até estupro teria acontecido ali. Então, situações que provocavam muito medo naqueles vizinhos, naquela população. E aí, eles vêm pedindo e hoje eles receberam aqui. Ontem mesmo, ele anunciou, que eu estava acompanhando, o administrador anunciou nas redes sociais que o prédio seria demolido hoje pela manhã. Hoje, os moradores tiveram essa surpresa. Os tratores chegaram lá, botaram tudo para baixo. Nossas equipes acompanharam. A Gabriela foi até lá, acompanhou essa demolição. E agora é o seguinte, as equipes estavam trabalhando lá, tudo foi demolido, a SLU foi retirado. Agora a gente tem um espaço, uma área enorme. Ali o prédio não vai ser mais problema, só que a gente está esperando a outra boa notícia. Porque é claro que aqueles moradores querem que essa área pública seja ocupada de uma outra forma. Como, por exemplo, uma escola, uma creche, um posto de saúde. Muito bem-vindo para aquela população ali. Então a gente aguarda que o próximo passo seja esse, trazer essa boa notícia para vocês, moradores, que tanto pedem há tanto tempo. E agora que o primeiro passo a gente já deu e a gente mostra aqui na Record TV Brasília, no nosso cidadão.